Eu vou fazer uma pergunta para você. O que te acalma? É estar na proteção da sua casa com aqueles que você ama? É deixar o supérfluo de lado e partir para as experiências da vida real? Ou você é daqueles que não abrem mão de estar em contato com a natureza? Reconectar com as experiências vividas pelo mundo afora de dentro da sua sala. Equilibrar. Desacelerar. Sentir. Olhar de dentro para fora e encontrar novidade todos os dias. Conhecer você mesmo. Olhar para si profundamente. O belo é transitório. É impermanente. Imperfeito. O perfeito é agora. É a sua vez de ressignificá-lo. Mostra Bela Arte 2021. Por Alessandra Naros e Vanessa Grani. Apoio. 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 Abertura